A mãe da ativista do Greenpeace falou hoje com a equipe da TVE sobre a expectativa de rever a filha, Ana Paula Maciel, que recebeu anistia do presidente russo Vladimir Putin após ficar detida há mais de três meses naquele país devido a protestos contra a exploração de petróleo do Ártico. Rosângela Maciel também defendeu a atitude da filha. O navio não foi liberado ainda, está lá ele com geladérrimo naquela cidade lá no final de Moscou. Enfim, claro que foi um alívio, tranquilo que foi um alívio. Mas vamos esperar agora a vinda dela para o Brasil. Porque eu disse para ela, filha, por que Ártico? Por que vocês falam na geleira? Mãe, lá tem uma plataforma, tem petróleo, é fogo, é calor e aquilo atinge as geleiras, começa a derreter. É como aquele exemplo, o copo de gelo perto do fogão. O gelo acaba com o gelo. E aí o que acontece? Transborda. E quem é que vai sofrer com isso? É o povo das cidades que tem rio, que tem mar, mais próximo ou além. Ninguém sabe a dimensão que pode tomar isso. Em reunião ao almoço com jornalistas gaúchos, o governador Tarso Genro anunciou o nome dos novos secretários de Estado que vão ocupar os cargos abertos com a saída do PDT. Sandra Maria Fagundes, diretora do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, vai assumir a titularidade da pasta. Já a Secretaria do Esporte e Lazer será ocupada pelo educador físico e professor da URGS, Ricardo Petersen. E o sociólogo Jorge Branco vai chefiar o gabinete dos prefeitos e relações federativas. Os novos secretários serão empoçados na próxima segunda-feira. No encontro, Tarso Genro também apresentou um balanço das ações de governo. O governador fez um balanço da sua gestão à frente do Executivo Gaúcho. Tarso Genro destacou os avanços conquistados ao longo de três anos de trabalho, com a reestruturação do Estado e a retomada do desenvolvimento econômico e social. Nós vamos sair de uma situação de dívida impagável, indeterminada, para um futuro imprevisível, para uma situação de dívida negociada, pagável, para um futuro previsível. Tarso Genro afirmou que seu governo foi o que mais avançou em investimentos, quando comparado com os governos anteriores. Ele também projetou para o Rio Grande do Sul um crescimento superior ao brasileiro em 2014. Nós temos o maior sistema de microcrédito promovido por um Estado aqui no país. São 262 milhões de reais. Tem políticas que estão sendo desenvolvidas pelo governo, como o programa Mais Água, Mais Renda, por exemplo, que é um programa inédito. No país, ninguém tem um programa como esse. A Câmara dos Vereadores realiza hoje a sua última sessão do ano. Na pauta, 31 projetos estão sendo apreciados. Por acordo entre líderes, os assuntos mais polêmicos serão votados somente em fevereiro, no retorno das atividades. A votação deve entrar madrugada dentro. Os taxistas tiveram sorte. Com 26 votos favoráveis e uma abstenção, os vereadores aprovaram o projeto do Executivo, que estabelece uma nova lei geral, dando maior controle público sobre a permissão de táxis no município. Não é o que nós queríamos, não é o ideal, mas preservando a permissão e preservando a herança, para que a família não fique só com as dívidas, fique também com o instrumento de trabalho. Os outros itens com os quais nós não concordamos, nós poderemos mudar futuramente. Ciclistas levaram faixas. Não querem a extinção da lei que destina parte do valor de multas de trânsito para a construção de ciclovias. Mas a votação desse projeto de lei foi adiada. E todo mundo vai ter mais tempo para discutir o assunto. O projeto de lei é polêmico e os vereadores entraram no acordo. Decidiram que o texto deve passar antes por uma audiência pública, antes de ser votado, provavelmente em fevereiro. Essa reserva é a única reserva legal que se tem hoje para se custear a construção de ciclovias e a realização de campanhas de educação para o trânsito. O rapaz usou o nariz de palhaço, exigindo a aprovação do projeto que cria o Parque do Gasômetro, um pulmão verde para o centro da capital, que uniria praças e se estenderia até a frente da Câmara de Vereadores. Nada mais democrático que uma área verde que contempla pessoas de todas as classes sociais. Fora isso, a gente também tem uma questão do abafamento do centro, né? Quanto mais área verde se tem, menos abafado. Mas a votação do projeto foi adiada. Também vai passar por audiência pública antes de retornar ao plenário. E a sociedade precisa participar, não é assim. A Câmara agora substitui, não conta, depois diz, ó, votamos isto. Então, acho que essa é uma construção bem importante. Vamos esperar um pouquinho mais. O dia também foi para tratar do destino do antigo estádio do Grêmio. A Câmara rejeitou o tombamento do Olímpico. Vivemos num país que gasta bilhões para construção de estádios e vai gastar outro tanto para derrubar um estádio que está pronto. Não tem sentido. Para 18 jovens da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, o ano de 2013 termina com um motivo a mais para comemorações. E 2014 chega com mais esperança de crescimento. Eles participaram de um programa social para a inclusão no mercado de trabalho e agora estão se formando no curso. O projeto é uma iniciativa de transformação social. Os jovens receberam durante dois meses instruções sobre como conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Daiana é uma das formandas e já na segunda-feira fará uma entrevista de emprego. Foi muito importante porque eu aprendi novas coisas, o que o mercado de trabalho precisa, procura. Aprendi como me importar, aprendi, conheci mais a área de varejo. Antes da formatura, os 18 alunos apresentaram estudos de casos dos pontos de venda que analisaram no curso. A gente trabalha bem com pregabilidade, com faça sobre merchandising, promoção de venda. Então a gente ajuda eles a como chegar no mercado de trabalho. E a orientação é bem isso mesmo, é bem voltada para a preparação do jovem. Os interessados em participar do projeto devem estar cursando o ensino médio ou já ter concluído. A matrícula e os materiais utilizados são gratuitos. O curso aconteceu na Associação Cristã de Moços e novas turmas devem ser formadas. O projeto da empresa parceira multinacional é desenvolvido em 138 comunidades no país. Ele teve a chance de ter sido vivenciado em outras comunidades e ter gerado aprendizado. E ele já se recondicionou e ele chega aqui pronto. Ele vem carregado de um processo de inclusão social, de inclusão no mercado de trabalho. Ele gera conhecimento, ele oportuniza a verdadeira inclusão e o protagonismo juvenil. E a ACM também acredita nesse caminho, então só tem a ganhar comunidade, só tem a ganhar parceria. Informações sobre novas turmas do curso de preparação para o mercado de trabalho na Vila Cruzeiro podem ser obtidas pelo telefone 3266-6200. O grupo hospitalar Conceição é responsável pela internação de quase 60 mil gaúchos, 1 milhão e 900 mil consultas e cerca de 35 mil cirurgias por ano. Os problemas e avanços na instituição são os assuntos do programa Frente a Frente desta noite, que entrevista o seu diretor superintendente, Carlos Eduardo Paes. Participam da bancada a assessora de comunicação do Conselho Estadual da Saúde, Márcia Camarano, a editora da TV Bandeirantes, Vanessa Trindade e o editor do jornal Já, Elmar Bones. O GHC é formado pelos hospitais Conceição, Cristo Redentor e Femina. Uma das questões que entraram em pauta foi o esforço para melhorar o atendimento no setor de emergência do Conceição, na zona norte da capital. Nós temos alguns números que já indicam uma posição muito mais favorável. A mortalidade na emergência reduziu substancialmente. O tempo de espera, nós tínhamos pacientes que aguardavam até 21 horas para consultar na emergência do Hospital Conceição. Hoje, o tempo médio na emergência, para os pacientes pouco graves, é de 45 minutos. O programa Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, a 107,7. No domingo, às 9 da noite, é reprisado aqui pela TVE. Assista no próximo bloco. Ao vivo, o prefeito de Capão da Canoa fala sobre os preparativos para este verão.